Bom, vamos começar do início. Quando conheceu Jesus? Não, para entender a história de Jesus, temos que começar bem do início, como as escrituras nos ensinam. No início, Deus criou a terra, todas as plantas, animais, aves e as criaturas. As criaturas do mar. Do pó, ele fez o primeiro homem e soprou em suas narinas o sopro da vida. Seu nome era Adão. Deus disse, não é bom que o homem viva só. Farei uma companheira idônea para ajudá-lo. Então Deus pegou uma das costelas de Adão e dela fez Eva. Não da cabeça para não controlá-lo, nem dos pés para não ser pisada por ele. Mas do lado, para ser igual a ele, sob seu braço de proteção, perto do coração, para ser amada por ele. O Deus de amor criou o homem e a mulher à sua imagem. Para viver em harmonia com ele, lhes deu autoridade para comandar a criação juntos. Adão e Eva viviam na presença de Deus num lindo jardim preparado por ele, chamado Ében. Deus caminhava e conversava com eles no jardim. Não havia sofrimento, opressão ou morte. Deus disse a Adão, Você pode comer de todas as águas do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se comer seu fruto, morrerá. Marca para não. Pinto a Rua.